Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro episódio 25 do nosso desafio aqui no Chess.com, nosso desafio de partidas explicativas de 10 minutos. Vou começar jogando aqui a nossa abertura inglesa, que eu venho jogando em alguns episódios. Meu adversário jogou uma espécie de escandinava contra a inglesa, isso aqui você já sabe que vai dar bem errado, né? Então ele já perdeu um tempo com a dama, ele desenvolveu a dama muito cedo, ganhei esse tempo, já deixou a dama na frente do bispo, o bispo não vai conseguir ser desenvolvido direito também, então já sabe que essa dama vai perder mais tempos por aqui. Enquanto isso, vou aproveitar pra pegar o centro, né? Já tem aí os dois pionys centrais. Ele jogou com F5, não quer saber de desenvolver as peças, eu vou jogar um cavalo F3, deixa ele tomar em E4, vai vir um cavalo G5 e bispo C4. Vamos tentar aproveitar rápido essa dama aí no meio do tabuleiro. Vou jogar agora com o bispo C4, ameacei o bispo F7, já ganhando a dama. Se precisar eu tomo o pionys de E4, mas não precisou, ele levou aqui o bispo F7 e já perdeu a dama. Então, ele quis sair passeando com a dama muito cedo, acabou perdendo ela. Geralmente é isso que acontece quando você sai com a dama cedo, você acaba perdendo a sua dama. Por isso que é interessante você esperar um pouco mais pra desenvolver a dama, né? Então desenvolva as suas peças menores primeiro, coloca o rei em segurança, e só então você vai pensar em desenvolver a sua dama, tá? Bom, vou jogar agora um cavalo C3, começar a trocar peças, né? Já já a posição vai abrindo e com essa dama a mais ele vai ser praticamente obrigado a abandonar. Então eu vou jogar com torre E1, pressionando ali E6, quero jogar bispo F4, torre D1, D5. Bom, ele quer jogar a posição, achei que meu adversário poderia de repente já abandonar, mas ele vai seguir jogando aí por mais uns lances. Vou jogar agora torre D1 e D5. Já tenho torre por E6. F6, cheque, cavalo F6, torre E1, cheque. Acho que sim, né? Jogar torre por E6, sacrificando a torre. Ele nem pensou, assim, nem pensou em tomar a torre. Já jogou um cavalo F6. Agora, é... Jogar torre E2, vou voltar essa torre. Dobrar as torres. Quando ele jogar rei G7, não sei se é a ideia dele, é que ele quer esconder o rei, eu jogo um torre G7. Já sacrificando pra dar mate. Bom, bispo C7, meaceu cavalo. Agora ele tá levando torre E7, cheque. Dama toma G6. E levou mate ali em F7. Ou... é, vai levar mate em F7 agora. Bom, mais uma inglesa passando por cima. Mas o meu adversário jogou muito torto a partida inteira, né? Começou jogando aí essa escandinava contra a inglesa, que dá muito errado isso. Depois ficou perdendo tempos com a dama. Até que ele perdeu essa dama, né? Então essa partida ilustra muito bem o que você não deve fazer na abertura, né? Não faça isso. Ele perdeu a dama rapidinho e ficou completamente perdido. Vamos aqui pra uma segunda partida. Agora ele jogou um peão dama. Vou jogar... jogando com D5. Pegando o centro. E agora... Vou jogar um gambito da dama aceito. Vou jogar D toma C4, aceitando aí esse gambito. Geralmente no gambito da dama jogam com E3 ou com E4. Cavalo F3 é um lance possível também. A ideia não é segurar esse peão. Eu vou simplesmente sair desenvolvendo as minhas peças e atacar o centro com C5, né? Então vou jogar agora com E6. Eu quero jogar aí A6 e C5 e começar a golpear esse centro das brancas, né? A6 é um lance que faz sentido pra evitar um possível check em B5, possíveis ameaças, né? E além disso eu quero desenvolver o meu bispo pelo fianchetto jogando B5 e bispo B7. Então esse lance faz bastante sentido. Não é uma perda de tempo fazer o A6. Joguei aí C5, já pressionando o centro. E se ele permitir agora eu quero jogar com B5, bispo B7, cavalo BD7 pra sair desenvolvendo as minhas peças, né? Bom, ele jogou com o cavalo F3, vou já fazer o B5 direto pra colocar o bispo em B7, controlar bem a casa D5. Ele vai ficar entre bispo A2 ou bispo D3, são os lances mais naturais. Talvez bispo E2 também pode ser uma ideia. Como ele já jogou esse A3, então faz sentido colocar esse bispo lá em A2, né? Que o bispo em A2, ele pode ajudar a fazer um D5, por exemplo. Caramba, ele sacrificou a peça. Não é nem um sacrifício, ele meio que entregou a peça, né? Eu vou jogar agora o D5 check, ele já tem que voltar. Posso fazer um bispo A6, impedindo o rock dele. E... peça a mais, né? Vamos jogar aí com essa peça a mais agora. É... ele criou alguma ameaça? A princípio não. Criou ou não criou? Não, né? Vou jogar cavalo de BD7. Jogou esse cavalo E4, agora eu posso jogar Dama... Dama B6 ou Dama B5. Vamos de Dama B6. O bispo, ele continua cortando ali o rei, ele nunca vai poder rocar. Se tomar agora em F6, eu tomo de G. Cavalo continua controlando C5. E já já esse cavalo vai chegar por ali, né? O cavalo vai chegar ali em D3. É, ele tá muito perdido agora, né? É, ele exagerou. Exagerou muito com esse sacrifício. Né? Não foi um sacrifício, né? Ele tinha simplesmente que tirar a peça, né? Ele me entregou ali a peça por dois peões. Mas tá tudo muito errado agora, né? E é isso, né? Não sei o que ele vai jogar. Ele tem que fazer algo com esse cavalo. Ou ele vai tomar em F6. Ou vai tomar em C5. Ou vai voltar o cavalo arrependido. Ou vai me entregar o cavalo. Eu nunca acerto os lances do cara, né? É... Ele faz sempre o lance que eu não tô pensando. Bom, é... Agora duas peças a mais. E estamos tomando em D4 pra entrar com o cavalo em C5 e depois em D3. Bom, se ele abandonar rapidinho, dá pra jogar uma terceira partida. Que a galera tá entregando muito hoje. É... Ele jogou agora esse D5. Vou tomar também. E o que vai decidir aí se vai ter uma partida a mais ou não é a velocidade com que ele joga. É porque... Já tá chegando as peças aqui no rei dele. A grande questão é até quando ele vai seguir jogando, né? Bom, ele tá facilitando as coisas, né? Conforme ele vai trocando as peças, vai ficando cada vez mais fácil ali de ganhar a partida. Vamos jogar agora um D5 pra ficar de olho em C3. Ameaça aí D5, C3. Cheque. E aí já tá chegando os arremates da posição. Se ele, por exemplo, jogar um cavalo D4, ele já leva a dama C3 e leva a mate em 2, né? Será que eu vou adivinhar o lance dele? Bom, tem chance, hein? Tem chance de vir um cavalo D4. Vamos dizer que eu combinei ali com ele, né? Mas, bom. Voltando aqui um pouquinho, gente. Lembra, até que eu falei nos últimos episódios, nessa faixa de rede, ficar muito atento no que o adversário ameaçou. O lance do seu adversário já diz muito o que você deve fazer, né? Então, por exemplo, eu joguei... Caramba, acertei o lance do cara. Eu tô falando, eu já tô aprendendo a pensar da forma com que os caras jogam aqui. É, leva a mate em 2, né? Caramba, eu tô ficando preocupado com isso. Porque eu já tô pensando igual os caras aqui. Porque eu olho a posição e falo, qual lance será que ele faria, né? Tudo bem, teve uns dois ali que ele me entregou peça de um jeito que realmente eu não consegui pensar. Mas esse aqui, eu achei que tinha potencial mesmo de chegar, hein? Bom, é... Gambito da Dama aceita, uma abertura muito interessante de se jogar também. Mas o cara facilitou as coisas e entregou a peça. Então, sempre que o teu adversário fizer um lance, pensa... O que ele tá ameaçando? Como que eu resolvo esse problema? Então, aqui bastava tirar a peça e a posição tá normal. Segue com chances aí pros dois lados, né? Bom, com isso passamos aí da faixa dos 2,100 de rating, 208. Espero que você tenha curtido aí esse episódio de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita pra se inscrever. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.